Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 9 a 16 de abril de 2023, oração a Santo Onofre para sua prosperidade, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Intenções Oração por proteção, graças e prosperidade, cura e libertação, a todos que oram conosco, aos nossos inscritos, membros, equipes de orações, e todos os afetos e entes queridos, Por saúde física, mental, espiritual, livramento dos perigos da terra, dos inimigos carnais e espirituais, dos maus caminhos e más companhias, Por prosperidade, por harmonia nos lares, por sucesso nos empreendimentos, no trabalho e nos estudos, pelos nomes e pedidos em nossas mídias sociais e nos comentários, atuais e passados, Que todos sejam atendidos, em nome da Santíssima Trindade, assim seja, amém. Oração Que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada um, que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre cada vida, cada família, derrame sobre cada cabeça o óleo da alegria. Cure, Senhor, as nossas enfermidades, dê a cada um o entendimento da Tua Palavra, abençoe poderosamente todos os intercessores e anjos da guarda, cubra a cada um com o vosso sangue, revista a cada um com as armaduras espirituais, guarda a cada um como a menina dos vossos olhos, Cuida dos seus lares e famílias em nome de Jesus, que neste momento cada irmã e irmão seja visitado pela vossa presença no nome do Senhor Jesus, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Oração a Santo Onofre Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, meu glorioso Santo Onofre, que pela divina providência fostes santificado, e hoje estás no círculo da providência divina, Confessor das verdades, consolador dos aflitos, vós, às portas de Roma, viestes encontrar-vos com o meu Senhor Jesus Cristo, e a graça pedistes para que não pecasses, assim como lhe pedistes três, eu vos peço quatro. Meu glorioso Santo Onofre, peço-vos que me faças esta esmola para eu bem passar, vós que fostes pai das viúvas, também sede de mim, vós que fostes pai dos casados, também sede de mim. Meu glorioso Santo Onofre, por meu Senhor Jesus Cristo, por sua Mãe Santíssima, pelas cinco chagas de Jesus, pelas sete dores de nossa Santíssima Mãe Maria, Pelas almas santas e benditas, por todos os anjos e santos do céu e da terra, peço que me concedas a graça de pagar todas as minhas dívidas. Meu glorioso Santo Onofre, pela sagrada paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, pela Santa Cruz em que morreu, pelo sangue de Jesus, peço-vos essa graça de que tanto necessito, e espero que serei atendido, Ouvindo o que dissestes com a vossa sagrada boca, quem esta oração fizer não terá fome, desgosto, não padecerá, não terá angústia, nem lhe faltará dinheiro, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invocamos para nossa proteção, durante a semana que se inicia, São Miguel Arcanjo e sua poderosa falange, Nossa Senhora Aparecida e seu manto protetor, e São Jorge Guerreiro e sua falange protetora. Estamos sob a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo. Tenhamos uma semana protegida, amparada e fortalecida, em nome de Deus. Sintam-se bem, sintam-se, perfeitamente bem, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mantra do mês de abril, eu sou capaz de alcançar meus objetivos e sonhos, eu sou forte e resiliente, eu sou grata pelo que tenho e estou animada com o que está por vir, assim é, e assim será. Amém. Mantra de 2023 Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome da Santíssima Trindade. Ore conosco, diariamente, para assim permanecer, sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem. Amém. Permaneça conosco em moração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo, obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém.